Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei Que não se amas sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei Que não se amas sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser ceder Não sei ter paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que dirá depois O meu coração Pode amar Pelos dois Noiras Não quiser se amas sozinho Não quiser se amas soz Estou muito orgulhoso Espero que partilhem este vídeo Com os vossos amigos Metam like Que sigam a minha página No meu YouTube Fico feliz por ver-vos desse lado Aproveitando esta ocasião, deixo-vos aqui um novo single Where do we go? Basta clicar em abrir e penso que vão gostar Partilhem também com os vossos amigos Obrigado, até à próxima